É o processo mais mediático na Tunísia e pouco depois de ter começado foi adiado para o dia 12 de junho. O julgamento das três membros europeias do grupo feminista FEMAN, que protestaram com os seios nus na passada semana na capital tunisina, teve início em Túnez. Ao final da manhã o juiz Karim Shebi interrompeu e anunciou o adiamento do julgamento devido ao pedido das associações islamitas para serem constituídas assistentes no processo. Esta mulher afirma que estamos num país árabe e muçulmano. Temos os nossos costumes e tradições, elas ofenderam a moral e os valores tunisinos. As três acusadas de nacionalidades francesa e alemã entraram na sala de audiência durante a manhã vestidas com o tradicional safsari que cobre por inteiro o corpo da mulher. As ativistas incorrem numa pena de prisão efetiva. Um dos advogados das REZ afirma que viu os seus rostos muito rapidamente, espero que vão ser fortes psicologicamente e que tenham coragem suficiente para aguentar esta situação. Na véspera do início do julgamento, as autoridades tunisinas expulsaram duas ativistas das FEMAN, de nacionalidades ucraniana e belorussa. De acordo com o Ministério do Interior, as duas representantes do grupo feminista preparavam-se para protestar com os seios nus à frente do Tribunal de Túnas. Free FEMAN! Free FEMAN! Free FEMAN!